Vai até essa sexta, décima edição da Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Desenvolvedores de artigos como armas, sensores e satélites mostram as tecnologias para dezenas de países no evento que é o maior da América Latina nesse setor. Hoje você acompanha um dos destaques da feira. É o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, um dos projetos estratégicos na área de defesa, é desenvolvido pela Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Com equipamentos como radares, sensores e satélites de última geração, ele vai dar informações em tempo real para que agentes possam abordar criminosos e combater crimes nas áreas de fronteira. O Sistema de Monitoramento de Fronteiras deve coibir crimes como o tráfico de drogas, armas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os investimentos devem chegar a 12 bilhões de reais. A maioria dos equipamentos e tecnologias é nacional e será fabricada no Brasil. Segundo o Ministério da Defesa, é o maior projeto de vigilância de fronteiras do planeta. Ele já está operacional, já foram entregues vários equipamentos para o Exército Brasileiro, inclusive alguns desses equipamentos já estão expostos aqui no nosso stand hoje da Embraer Defesa e Segurança, o Centro de Comando e Controle Móvel que está aqui no stand, os radares M20, o sensor de comunicações de inteligência, para dar todo esse suporte que o Exército Brasileiro precisa nessa missão. Na feira também foram expostos alguns dos recursos de segurança que serão usados pelo Ministério da Justiça nas Olimpíadas. Uma das tecnologias é um balão com câmera de alta resolução para monitoramento de áreas de grande concentração de pessoas.